Música Alô galera do Recife Bet, amigos ligados aí na tela da TV Tribuna, a partir de agora estamos abrindo nosso programa, sexta-feira chegou e é hora de você amigo investidor do mundo esportivo se ligar com a gente aqui na tela da Tribuna. O Recife Bet chega aqui com vários palpites na tela mágica aqui com a nossa estrela maior e também com os nossos trades que estão treinadíssimos para trazer para você as melhores indicações. Hoje aqui vai ter esporte, vai ter náutico e vai ter a volta do santa também aqui a tela mágica porque tem pré-nordestão na semana que vem. Nos acompanhe pelo YouTube, barra TV Tribuna, PE, de qualquer lugar do mundo você acompanha a programação aqui com o nosso Recife Bet. Vou logo cumprimentar aqui o Flávio Costa, nosso embaixador hoje está esportivo, né? Está bem maneiro, está mais light. E aí Flávio, como é que vão as coisas? Tudo em paz? Tudo bem Carlos, tudo bem amigo de casa. Esperamos nesse programa aqui acertar os 100%. No programa passado foi 80%, por isso que eu não vim careca como o Carlos Eduardo prometeu, né? Mas dessa vez vamos ver se eu venho. Eita beleza, então está certo minha gente. Esse é o intuito sempre, né? De a gente acertar o máximo possível. Daqui a pouco tem Matheus Lopes também com a Dica Premium. Dá uma sacada aqui, RM Terceirização. Esse aí é qualidade, excelência em serviços. Então você na sua empresa precisando, você na sua casa precisando também. RM Terceirização. Vamos começar a abrir as nossas telas mágicas de hoje. O programa está movimentado, vamos ter muita opinião aí também de uma rapaziada chegando. Então vamos imediatamente aqui para a primeira tela, que é a tela betesport.com. Sempre muito bacana com esse time de craques aqui à frente. Então você acessa betesport.com. Betesport.com. Aí vai abrir esta tela, vem aqui na setinha, no abrir conta. E você vai rapidamente fazer o seu cadastro e ficar apto para aproveitar tudo que a gente tem aqui do Recife Bet para passar para você. Então, betesport.com. Dito isso, vamos abrir a primeira tela mágica de hoje. Atenção porque temos o futebol pernambucano em destaque aqui na tela. Olha aí, ó. Náutico e CSA, o jogo é hoje. E o santo é só na semana que vem. Mas a gente já vai antecipar para você qual palpite que você deve cravar aqui no programa. Então vamos lá, embaixador, sem perda de tempo. Náutico e CSA nos aflitos. A situação é a seguinte. É um Náutico já tranquilo. É um Náutico pensando na temporada 2021. Arrumando aí renovação de contrato. Quem fica, quem não fica. Contra um CSA que vem jogar a vida. O retorno para a primeira divisão. O CSA caiu em 2019, jogou agora, está jogando a Série B 2020, com o sonho de fazer o bate-volta e já retornar para a primeira divisão. Não há quem tire da minha cabeça, Flávio, que o Náutico aqui, sem cair e sem subir, vai receber um bom de um incentivo financeiro vindo do Juventude, que é o time que só depende dele, e também do Havaí, que ainda sonha com essa subida, com esse acesso. Oficialmente, a gente nunca vai saber de nada. Claro. Até porque isso aí não é legal dentro da lei esportiva. Não pode haver esse tipo de incentivo. Porém, nos bastidores, a gente sabe que rola sim. Então, Flávio, Náutico e CSA. O CSA querendo subir de divisão. Primeiro palpite é para o quê? Carlos, aqui é um jogo fácil de analisar. Vamos aqui de empate ou CSA, devido a essa necessidade de vitória extrema da equipe de Alagoas. Vem contar só uma coisa rápida, Flávio. Se está 3 aqui para o empate e 1.8 para o CSA, essa proteção aí com defesa vai dar mais ou menos quanto aqui de cotação? Carlos, aí vai ficar mais ou menos na faixa de 1,45. Pronto. É bom, hein? Ó, é uma chegada bacana. Então, a primeira dica do programa está dada com empate e também com CSA. Me dá um tempinho aqui, amigo. Vou ali dar um recado da Recom Telecomunicação. E a gente volta com outras dicas também. A internet fibra ótica Team Live tem tido uma excelente aceitação no mercado, com um desempenho fantástico. As condições são especiais para planos a partir de 100 MB de velocidade, com valores especiais quando você contrata com pagamento em débito automático. Entre em contato com a Recom Telecomunicação e tire todas as suas dúvidas. Explicação completa com a melhor experiência em internet fibra ótica. Na Team, você tem plano de telefonia móvel para a sua empresa? Contactando com a Recom Telecomunicação, que te apresenta condições excelentes. Quer que a gente vá na sua empresa? Tranquilo, é só ligar para esse número aqui. Compromisso é reduzir os custos, trazendo benefícios para a sua casa e também para a sua empresa. Continua em 2021. Muita promoção imperdível aqui com o time da Recom Telecomunicação. E já no primeiro bloco aqui do Recife Bet, é hora de você em casa se divertir. Vamos chamar o maluco do programa. Não leve nada em consideração, mas dê as suas risadas aí em casa. Mário Júnior endoidando tudo logo no primeiro bloco do Recife Bet. Fala aí, doido! Hoje eu serei o rei das fofocas. Farei algumas revelações aqui no Recife Bet. Atenção, se preparem. O mais feio na crônica. Nós temos aqui Matheus Succa, que eu não preciso apresentar para ninguém. E Tarsis Michel, da Rádio Transamérica. O mais babão. Aí tem Eduardo Moura. Né, Eduardo? Babão de Elisa, de Romilda, de Adimar. E tem Maciel Júnior. Um abraço, Maciel. O mais, como eu posso dizer? Fofinho, mas cheinho. Hein? Irânil do Silva, da Rádio Clube. E Diogo Marques. É o mais cheinho, estilo peso pena. Né? Diego, Diogo, um abraço para você, meu amigo. O mais namorador. Ah, Eduardo Moura. Tá bem, minha filha, meu amigo. Tá bem, né? Tô ligado em você. E você, Arthur Tigre, não fica atrás, né? Você é perigoso, viu, Arthur Tigre. Eu tô sabendo, viu, amigo. O mais doido. No primeiro lugar, nem precisa dizer que é Eduardo Moura. Na segunda posição, Eduardo Moura. Na quarta, sou eu. E terceiro, Eduardo Moura. É o mais doido que tem aqui. Agora, o mais chifrudo da crônica. São dois. Anderson Gomes e Zé Nucarmo, da Rádio Transamérica. Existe isso, ô Eduardo Moura. Tu não inventa de dançar, não, porque aqui não é programa de pagode. Um abraço para todos. Tchau, Eduardo. Esse é maluco demais, meu amigo. Eu tô fora. Como ele diz, eu tô fora. Tchau, Mário. Até 2022, espero eu. Vamos retornar aqui para a tela, né? Porque agora a gente vai falar do Santa. Semana passada não teve o Santa Cruz aqui na tela mágica. Mas agora tem. E tem para a hora da decisão. Isso aqui vale muito. Muito que eu tô dizendo é muita grana para o Santa Cruz. Um milhão e setecentos mil. Esse jogo aqui significa um milhão e setecentos mil reais. Porque é o tamanho da cota que o Santa joga para participar da Copa do Nordeste. Está com um time base, time que teve em sucesso no campeonato da Série C, mas foi o time que mais pontuou na Série C. E o Itabaiana, que enfrentou o Santa na primeira partida na terça-feira passada, o time do Itabaiana só se formou 15 dias antes desse pré-nordestão. Então o Santa está com vantagem física, o Santa está com vantagem de formação de elenco e o Santa está com vantagem de entrosamento. Então tem aí um disparate grande do Santa em relação ao Itabaiana. O jogo é só na terça. A gente vai dar o palpite hoje, mas só na terça-feira que você vai saber o que é que deu aqui. Flávio Costa, Santa de 1.9 contra o Itabaiana, 3,57. Vamos de quê? Carlos, levando em consideração o valor da premiação que o Santa Cruz vai correr atrás nessa competição, vamos de Santa Cruz pelo tamanho do clube ou empate. Pronto. Também com uma proteção, bem rapidinho, 1.9, 2.82. A proteção vai dar o quê? 1,35. 1,35 que é também um investimento que vale muito a pena. Vamos fechar o primeiro bloco aqui do Recife Bet, anunciando para daqui a pouco, para a torcida rubro-negra, esse jogo que toda vez que se fala nele, se lembra do campeonato de 1987. Daqui a pouco tem Esporte Flamengo aqui na Tela Mágica. Segura o minuto que a gente volta já. Já de volta com o nosso Recife Bet de hoje. Você está nos acompanhando pela internet, não é verdade? No Barra TV Tribuna PE. YouTube leva a nossa programação para todo o planeta. E eu quero inclusive falar para todos vocês do Mercadão do Óleo que vai aparecer aqui na tela. 46 anos de credibilidade e com esse monte de serviços que você está vendo aqui embaixo. Olha só quanta coisa, hein? Troca de óleo, suspensão, freio, escapamento. É tudo com o time do Mercadão do Óleo. Duas lojas na Avenida Beberibe. Duas lojas na Avenida Beberibe. Dessa tradição aqui, dessa competência do time do Mercadão do Óleo. E agora é momento para abrir a segunda tela do programa, hein? Vamos, Patinho, então para mais uma. Afinal de contas, você está ligado com a gente e sabe que tem esportes da sorte aqui na cabeça. Por sinal, Flávio, eu dei uma vacilada. Eu não sei se você também vacilou, mas eu estava com a sensação de que o Bragantino ia aprontar para cima do Corinthians. Estava com aquele palpitaço assim certo e não entrei no esportes da sorte naquele dia. Você faturou aqui com o esportes da sorte ou não? Cara, eu também tive essa impressão, mas não deu tempo. A equipe do Bragantino, ela fez o gol com dois minutos. Quando eu estava me direcionando para o notebook, aí saiu o gol do Bragantino. Está vendo? Ou seja, não faça esse mesmo vacilo que a gente teve. Entre rápido aqui no esportesdasorte.com, que além de futebol tem tênis, tem UFC, né? Tem várias modalidades para que você possa dar a sua palpitada feliz da vida. Por sinal, esse jogo agora que a gente bota aqui também é para você entrar no esporte da sorte. Tela número 2. Vamos então partir para esporte Flamengo. Jogo marcado para as 8 horas da noite na próxima segunda-feira, né? Para você concretizar todos os nossos palpites. Vai ter que esperar a segunda, vai ter que esperar a terça, né? Para saber aí quantos por cento vai bater. Eu acho que vai dar 100% de novo. Está a fim de saber aqui do palpite, né? Na tela mágica entre esporte e Flamengo. Jair Ventura aqui contra Rogério Senne. Essa é a pedida para daqui a pouco. Porque agora tem Infinity Bet para você curtir aqui na nossa tela da tribuna. Olha a mensagem. Agora chegou o momento para você tirar proveito aqui das nossas dicas e ir correndo para uma das lojas autorizadas do Infinity Bet, a maior plataforma de jogos online do Brasil. O Infinity Bet oferece jogos em diversas modalidades esportivas, como futebol, lutas, automobilismo e esportes americanos. Todo investidor gosta de credibilidade e agilidade no pagamento. Então, meu amigo, minha amiga, vocês encontraram o lugar certo para as suas entradas esportivas. Olha só. Campeonato Brasileiro. Vem também a Premier League. Vem também a Bundesliga. La Liga Espanhola. Tudo aqui com o melhor palpite no Infinity Bet. Também decisão de cinturão de títulos e a velocidade do automobilismo. É tudo com o Infinity Bet na cabeça. Posso garantir para você, tem sempre um ponto de vendas da Infinity Bet bem pertinho de você. E agora, finalmente, vamos partir para tirar aí essa dúvida que o torcedor está em casa. Um esporte que vem embalado pela vitória em cima do Bahia. Um Flamengo que vem de uma derrota inesperada contra o Atlético Paranaense no fim de semana passado. E que deu até discussão do Rogério Senna e com o Gabigol. Que já tem torcedor do Flamengo, inclusive, falando. Jorge Jesus, que não está encaixando lá no Benfica. Será que, de repente, voltaria? Sai Rogério, volta Jorge Jesus. Que secada no Senna, hein? Bom, esporte e Flamengo é mercado de gols. Que a gente colocou aqui nessa tela do Esportes da Sorte. Flávio Costa, sua análise e o seu palpite. Carlos, o esporte fez um bom jogo no segundo tempo contra a equipe do Bahia. Inclusive, venceu por 2 a 0. Mas, na minha visão, o esporte ali, ele jogou contra a pior defesa do campeonato. É um time, inclusive, que disputa a realidade do esporte. É o mesmo campeonato. Vai receber o Flamengo, que é uma equipe que disputa outras ambições na competição. O Flamengo é bem mais qualificado individualmente, sem dúvida. Então, dessa forma aqui, vamos acima de 2 gols e meio. Eita! Acima de 2,5. 1.30. Está com cara de gol esse jogo aqui na Ilha do Retiro. Então, anota também mais essa do embaixador entre os times rubro-negros se enfrentando no Campeonato Brasileiro. Vamos, então, dar mais uma pausa bem rápida no programa. E a gente vai partir, sim, para a nossa viagem habitual. Vamos até o continente europeu hoje. Vamos ter mais dois palpites aqui, imperdíveis, para você faturar aqui no Recife Bet. Fica ligado, porque é rapidinho o intervalo, hein? A gente volta já. E o Recife Bet já voltou aqui na tela da TV Tribuna nesta sexta-feira. Passando o recado da clínica Arionaldo de Sá. Tratando com todo o carinho do seu cãozinho, do seu gatinho. E com a farmácia lá 24 horas. Então, a hora que for, a gente pode ser que não tenha problema. Mas se tiver, vai lá comprar a medicação do seu pet, vai lá comprar a ração do seu pet. Qualquer hora do dia, 24 horas aberta. Clínica Arionaldo de Sá. Vamos partir, então, agora para fazer a nossa viagem até o continente europeu. Chegou a hora dos palpites internacionais aqui no Recife Bet. Tela de número 3. Vamos abrir a terceira tela do programa. Olha o que aparece. Esse campeonato espanhol e também a Premier League, também um campeonato da Inglaterra. Já vou partir direto, hein? Sem deixar você esperando muito em casa. Esse jogo é só depois da manhã, domingo. Barcelona contra o Atlético de Bilbao. Esse campeonato espanhol aqui está sendo liderado pelo Atlético de Madrid. Atlético de Madrid está, inclusive, com uma vantagem boa em relação à Barcelona e em relação ao Real. Contra o Atlético de Bilbao aqui, Flávio, a gente vê uma disparidade grande, né? O que é que se faz? Carlos, aqui eu vejo assim, é mais peso de camisa. O Atlético de Bilbao, ele faz uma campanha razoável, né? E tem, historicamente, partidas complicadas contra o Barcelona. Eu quero dizer que o Barcelona tem dificuldade de ganhar do Atlético de Bilbao. Mas, é superior, né? Então, dessa forma aqui, vamos medir Barcelona ou empate. Pronto. Mais uma dica passada aí pelo Flávio Costa. Barcelona ou empate, nessa última tela aqui do programa. Vocês lembram que a gente fala sempre de gestão, né? Matheus, então, gosta sempre de frisar. Flávio também fala, né? Muito cuidado aí com o que você coloca, né? É sempre em cima de um percentual pequeno da sua banca total. Então, fizemos o seguinte, convocamos mais uma vez o economista Alexandre Ferreira para que ele possa também falar um pouco mais, embasar um pouco mais essa situação de você controlar a sua banca de apostas. Então, o Alexandre vai dar mensagem aí. Boa tarde, amigos do Recife Bet. Vamos conversar um pouco sobre estatística e investimentos em jogos. Vamos falar um pouco na questão do número de gols em cada jogo. A gente tem que ter uma ideia de que a estatística não é uma ciência exata, não é matemática. Então, a estatística vai apenas dizer qual a chance de um evento ocorrer. Então, no caso de um jogo, vocês podem pensar em investir 2% do capital nos primeiros 30 minutos, porque é estatisticamente comprovado que é onde acontecem, não acontecem os gols. E deixar para investir o restante após os 30 minutos. É uma dica estatística para vocês. Valeu, muito obrigado. Está aí o Alexandre passando uma mensagem muito interessante. E eu quero passar outra mensagem interessante, só que agora é para falar do Armazém Coral aqui no Recife Bet. E agora uma dica campeã para você economizar. O Armazém Coral está com mais uma loja e, dessa vez, a loja online. Economia ainda mais perto de você. É só acessar armazencoral.com.br e aproveite as ofertas. Compre tudo em até 10 vezes sem juros, sem sair de casa, com entrega grátis para todo o Grande Recife. Nas lojas físicas, você pode comprar usando o seu auxílio emergencial. Na função débito do aplicativo Caixa Tem, materiais de construção com segurança e facilidade, que você agora também acha aqui. Armazém Coral.com.br. Se preferir, pode retirar pelo site ou então tire os produtos na loja do Caix de Santa Rita. Armazém Coral agora tem loja online. Está aqui embaixo para você acessar no fim de semana. Armazém Coral.com.br é o maior armazém de construção do Brasil. Gente, vamos então agora para o último palpite aqui do programa. Você já anotou quatro aí na sua casa. Está faltando um último palpite. Eu vou me direcionar aqui para a tela mágica, porque vamos falar agora de campeonato inglês aqui no programa. Na minha Premier League, o jogo é entre Brighton e Tottenham. Domingo também, só que o jogo é um pouquinho mais cedo do que o jogo lá do Campeonato Espanhol. E aí vamos ter um time de muita força aqui contra um não tão conhecido. E essa proximidade, ó gente, essa proximidade aqui das cotações. 3.65, 3.64, quase a mesma coisa para Brighton e empate. Bom, Flávio, a bola está contigo aí. Olha, Carlos, temos aqui a equipe do Tottenham, que é comandada por Zé Mourinho, né? Faz um campeonato ok, né? Dentro da realidade dele. Agora temos do outro lado a equipe do Brighton, né? Por que essa cotação, ela está equilibrada? O Tottenham, ele tem sérios problemas quando tem bolas alçadas na área. E a equipe do Brighton é a que faz mais gol de cabeça dentro da Premier League. Então você vai juntando essa qualidade do Brighton e essa deficiência do Tottenham, mas o Tottenham tendo mais camisa e mais qualidade individual, vamos de Tottenham ou empate. Então também com a proteção. Agora, com essas cotações aqui, aí eu preciso saber, empate, Tottenham, essa opção vai dar quanto? 1,57, 1,58, essa faixa. É bom, é bom pra caramba, velho. Mais de 50% do que você fizer de investimento. Foi a última dica, né? Então já está chegando nossa hora de fechar aqui o programa. Já quero firmar compromisso com você para a outra sexta-feira. Vamos estar aqui, no horário do meio-dia, sempre firmes e fortes com você, naquele intuito embaixador de quê, amigo? Vamos lucrar, meu amigo. É isso, é lucro pra você. Todas as sextas-feiras, a gente se encontra na outra semana. Acompanha tudo, porque tem jogo amanhã, tem jogo hoje, tem jogo domingo, segunda e terça. Vai ter que ficar ligado em tudo pra fechar essa tela mágica aqui. Um abraço, rapaziada. Nos encontramos na sexta-feira que vem. Tchau.